KINI 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 Lá de cima Nem os cavalos Nem homens do rei Podiam montar o ante outra vez Havia uma pastora Laralara laranho Havia uma pastora Com um belo rebanho Com o leite das cabras Laralara laranho Com o leite das cabras Ela fazia queijo Ela tinha uma gata Laralara larinha Ela tinha uma gata Bonita e gordinha A gata olhava Laralara laroros A gata olhava Com um brilho nos olhos Não chegue nem mais perto Laralaralareio Não chegue nem mais perto Não coma o meu queijo A gatinha não resistiu Laralaralareio A gatinha não resistiu E comeu o belo queijo Tá bom vou perdoá-la Laralaralarinho Tá bom vou perdoá-la Mas me dê um beijinho A gatinha deu um beijo Laralaralarina A gatinha deu um beijo A história se termina A história se termina Seu teto Um dia ele recebeu Uma carta Com um pedido De casamento Miau 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 Com um pedido De casamento Com uma gatinha Marrom Sobrinha de um velho Gato marrom Miau 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 Sobrinha de um velho Gato marrom Mister Cat ia conhecê-la Escorregou e foi caindo Miau 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 Escorregou e foi caindo Ele quebrou umas sete costelas E seu rabo entortou Miau 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 E seu rabo entortou Estava para ser enterrado Passando pela rua de peixes Miau 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 Passando pela rua de peixes Foi o cheiro da sardinha Que trouxe o Mister Cat De volta à vida Miau 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 Que trouxe o Mister Cat De volta à vida Por isso é que as pessoas Dizem Que todos os gatos Têm sete vidas Miau 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 Que todos os gatos Têm sete vidas Têm tchuchu Tchaca tchaca tchutu Têm tchutu Tchaca tchaca tchutu Têm tchutu Tchaca, tchaca, tchucu Trem, tchucu Tchaca, tchaca, tchaca Lá vem o trem Tchaca, tchaca, tchucu Correndo pelo trilho Tchaca, 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 tchaca Ouça o barulho Tchaca, tchaca, tchucu Clique, tchiclique, ticlac Tchaca, 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 tchaca Trem, tchucu Tchaca, tchaca, tchucu Trem, tchucu Tchaca, tchaca, tchaca Trem, tchucu Tchaca, tchaca, tchucu Trem, tchucu Tchaca, tchaca, tchaca Ouça o abito Tchaca, tchaca, tchucu Olha as rodas girando Tchaca, 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 tchaca O maquinista se diverte Tchaca, tchaca, tchutu Olha o carpão a queimar Tchaca, 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 tchaca Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchutu Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchaca Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchutu Trem, tchutu Tchaca, tchaca, tchaca Papai dedo, papai dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? BBT do BBT do Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Estavam dez na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam nove na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam oito na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam sete na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam seis na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam cinco na cama e um caiu Estavam cinco na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viraram e um caiu Estavam seis na cama e um caiu Estavam três na cama e o menorzinho Disse viradinha, uma viradinha Então todos viradinha, uma viradinha Ovelhinha, 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 uma viradinha Sempre que a Maria vai Maria vai, Maria vai Sempre que a Maria vai A ovelhinha vai atrás A, E, I, Fou A, E, I, Fou A, E, Fou A, E, Fou A, E, Fou A, E, Fou Cucu Com o cabelo roxo Cucu Um robô passou o cucu Com uma salada Com o cabelo bem verde A, E, Fou A, E, Fou A, E, Fou E, Fou E, Fou E, Fou A, 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 Fou A, Fou A, Fou Por todo lado, oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, oh Era mumu aqui, era mumu lá Aqui um mu, lá um mu Por todo lado, mumu Oink, oink, aqui Oink, oink, lá Aqui um oink, lá um oink Por todo lado, oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, oh Era quá, quá aqui, era quá, quá lá Aqui um quá, lá um quá Por todo lado, um quá, quá Mumu aqui, mumu lá Aqui um mu, lá um mu Por todo lado, mumu Oink, oink, aqui Oink, oink, lá Aqui um oink, lá um oink Por todo lado, oink, oink Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, oh Cinco macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Três macaquinhos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Um macaquinho pulando no colchão Ele voou para longe do chão Pegou todos os doces e então ele disse Vem mais pular pelo colchão Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima do mundo tão alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Lá em cima do mundo tão alto Como um diamante a brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Onde é que você está? Brilha, brilha, estrelinha O menino aranha subindo pelo cano Veio a chuva forte e o empurrou A chuva já passou e o sol já vai surgir E o menino aranha já volta a subir O menino aranha subindo pelo cano Veio a chuva forte e o empurrou A chuva já passou e o sol já vai surgir E o menino aranha já volta a subir E o menino aranha subindo pelo cano Veio a chuva forte e o empurrou A chuva já passou e o sol já vai surgir E o menino aranha já volta a subir Eu lavo, lavo, lavo meu pescoço Eu lavo, lavo, lavo meu rosto Eu lavo, lavo, lavo meus ombros Eu lavo, lavo, lavo meus braços Eu lavo, lavo, lavo meus pés Eu lavo, lavo, lavo meus bés Eu lavo, lavo, lavo meus dedos Eu lavo, lavo, lavo minhas mãos Ah, bem limpinho agora! Se você está contente, bata a palma Se você está contente, bata a palma Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata a palma Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, toque a cabeça Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dá uma voltinha Se você está contente, diz olá Se você está contente, diz olá Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, diz olá